Estamos aqui na Vila do Espírito Santo, aqui na Rua Cachoeirinha. É um encontro aqui de ruas e nós tínhamos necessidade de uma passagem molhada. Tinha uma passagem molhada, mas ela já estava um pouco deteriorada pelo tempo e pela salina que tem aqui nessa parte do rio, do riacho, que passa por aqui. E a gente, nós fizemos um grande trabalho com a equipe da Secretaria de Infraestrutura e há poucos dias a passagem molhada ficou pronta. Ainda está em terra deitada porque está no tempo de curar a parte do concreto, do cimento. Mas ficou muito boa e aqui eu estou mostrando para vocês a nossa alegria, a alegria da população com a entrega de mais essa obra. Eu tenho orgulho dessa cidade, desse chão e da gente que luta para vencer. Por toda cidade se vê, a verdade é uma só. São Bento do UNA, crescendo e mudando pra melhor. Quem vem a São Bento se encanta com a cultura e a poesia. São Bento do UNA, melhora cada dia. Aqui se planta o progresso, pra colher a alegria. São Bento do UNA, melhora cada dia. Aqui na passagem molhada está totalmente pronta. Aqui essa passagem molhada da rua Cachoeirinha, como vocês estão vendo. Vamos só esperar agora o tempo de cura, pra poder abrir. E está tudo ok, pra favorecer esse pessoal aqui dessa região da Vila Cachoeirinha. E aí tem todos que precisam dessa passagem aqui. Aqui se planta o progresso, pra colher a alegria. São Bento do UNA, melhora cada dia. É São Bento do UNA, terra boa!